É isso aí galera, último programa do ano, começamos a pegada e estamos terminando da mesma forma, não é verdade, Dai? Isso mesmo, fiz um treininho de crossfit hoje gente, mas tem muito mais coisa hoje no programa, roda aí! E já vamos começar nessa pegada maluca, vamos conferir então o que você fez no crossfit, se foi pegado mesmo como você falou ou se você está mole, tá? Rola aí galera, vamos conferir junto? E para falar do crossfit, eu estou aqui com Vinicius Bauru, que vai contar todos os mitos e verdade desse esporte. Esporte? Será que é um esporte mesmo? É um esporte? Então, tudo bem? Tudo bom? O crossfit, na verdade, ele é uma marca, ele foi criado lá nos Estados Unidos, se popularizou lá nos anos 2000, 2008 e vem crescendo a cada dia. Ele é uma união de algumas modalidades, que são o levantamento de peso olímpico, a ginástica olímpica e exercícios aeróbicos. Basicamente, isso é uma junção dessas três modalidades. Tá, mas assim, eu só posso fazer o crossfit se eu fiz, por exemplo, uma ginástica artística olímpica? Não, não. O crossfit ele é feito para qualquer tipo de pessoa, com qualquer limitação, seja ela limitação física ou limitação mental. Não tem problema nenhum, limitação de idade. O crossfit ele é uma metodologia de treino que é feito para ser intenso, mas sempre vai de acordo com a limitação de cada um. Então, se eu for um sedentário, eu posso vir aqui que eu vou me dar bem. Claro, sempre na sua limitação. A gente sempre vai no passo a passo de cada aluno, no ritmo de cada aluno, né? A gente tem um treino montado, então independente se você está vindo no seu primeiro dia ou se você já tem um, dois anos de crossfit, o treino é o mesmo, né? O treino funciona da mesma maneira. Você vai sempre fazer no seu limite. A intensidade que daí é diferente para cada aluno. Exatamente. E numa aula, quantos alunos podem estar juntos na mesma aula? Então, geralmente, aqui na Tubarão, como é que funciona? Nós limitamos para até 15 alunos por aula, né? Por conta da qualidade de aula. Para a gente conseguir ter uma aula de qualidade com os professores e os estagiários conseguirem passar uma aula e os alunos também conseguirem aprender. Não fica aquela coisa de muita gente, aquela coisa abarrotada e tudo mais. É, para dar para corrigir, né? Porque senão fica... A gente sempre dá o exemplo de cursinho, né? Aquele cursinho com 100 alunos e um cursinho com 10 alunos na mesma turma. Exatamente. Mas como é feita uma aula? Como que é direcionada para o aluno? Como que é uma aula? A aula do crossfit, ela dura uma hora, tá? Basicamente, o crossfit, ele criou uma metodologia de aula, ele criou uma metodologia de ensino, né? Então, todos os treinos, se você for em qualquer crossfit que você for, você vai perceber que o esqueleto do treino, a estrutura do treino, é mais ou menos a mesma. Ela começa com uma parte de alongamento, aquecimento articular, depois passa para um aquecimento estrutural, aí passa para uma parte técnica, onde geralmente a gente trabalha 15, 20 minutos de técnica, somente técnica, de algum movimento específico, e depois a gente passa para o WOD. O WOD é uma sigla para Workout of the Day, que é o treino do dia, tá? E aí, geralmente, esse treino dura de 5 a 35 minutos, variando aí também com a periodização que o coach passar, né? Com a proposta do treino. E aí depois tem mais uma parte de alongamento final no fim do treino. Tudo isso dura uma hora. E é intenso, hein, gente? É intenso, não é mesmo? É, bem bacana, é bem bom. Mas, assim, é mais fácil vir uma pessoa que já fez um esporte antes, ou uma pessoa que nunca fez porque tem os vícios, né? Sim. A pessoa já vem com o vício. Depende muito disso. Às vezes, a gente sempre comenta que, às vezes, é mais fácil pegar uma pessoa que nunca treinou para começar a treinar porque ela já vem sem nenhum vício. Ela não tem nenhum vício de algum outro esporte que ela venha ter feito, venha ter sido orientado errado. A gente pega bastante alunos que vêm com problemas de outros esportes, de outras modalidades. Entendi. E voltando lá no treinamento, quantas vezes por semana que é bom? Então, o indicado é a partir de 3 vezes por semana, né? Nós sempre falamos para tentar vir ao máximo que você conseguir. Então, 5 vezes na semana, às vezes 6 vezes na semana. Meu Deus! Por quê? Porque cada dia a gente busca trabalhar uma particularidade diferente do condicionamento físico. Então, seja ela força, potência, velocidade, elasticidade, resistência muscular, resistência cardiorrespiratória. Então, cada dia a gente vai ter um enfoque diferente no treino. Cada dia vai ser um treino diferente. Ah, então isso é muito interessante. Não sei para vocês, mas para mim o treino tem que mudar todos os dias. Porque eu fui atleta da ginástica rítmica. E todo dia eu tinha que fazer a mesma coreografia, só mudava a quantidade. Então, isso é estressante. Isso é muito importante. Mas eu acho que para todo mundo isso é importante. Porque não é cansativo, é uma coisa nova todo dia. Sim, a gente comenta que o grande diferencial das aulas de crossfit é a aula em grupo, a metodologia que a gente passa e a variedade de coisas. Porque dentro do esporte, do levantamento de peso olímpico, tem muitos exercícios, tem muitas vertentes que você pode ensinar aos alunos. Dentro da ginástica também tem muita coisa. Então, tem muitas correções, tem muitos vícios, tem muitas coisas a se aprimorar. Então, sempre é muito variado e sempre é bem tranquilo. E que idade pode começar? Nós temos professores aqui que tem cursos para crossfit kids. Então, a partir dos 5 anos de idade, dos 5 aos 12 anos, a gente tem alunos aqui. Que aí é uma aula um pouco diferenciada, não é a mesma aula da turma, mas já é uma aula de crossfit. E aí, a partir dos 12, 13 anos, já consegue fazer aula com a turma normal. Pode ir? Já pode ir com todo mundo. Agora, fala uma coisa que eu quero saber. Lesão. Porque eu tenho uma lesão no ombro. Então, assim, todas as vezes que eu penso em crossfit, eu penso, putz, vou lesionar um pouquinho mais, ou meu joelho vai doer. É isso mesmo? Não, não. Pelo contrário. A gente sempre busca qualidade no movimento, a gente sempre busca uma execução boa. Então, a partir do momento que você tem uma técnica boa, a gente sempre trabalha muito a parte técnica. A partir do momento que você tem uma técnica boa, você levanta peso com segurança, você trabalha os exercícios com segurança, você não tem lesão. Por isso, de só 15 alunos, né? Exatamente. Que aí o professor consegue corrigir todos, consegue passar um aquecimento bom para todos, consegue corrigir a postura de todo mundo, para quando for começar a trabalhar com carga, com peso, não ter problema de lesão. Legal. Gente, chega de blá, 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 né? Vamos treinar. Vamos lá. Vamos ver se é tudo isso mesmo, né? Vamos lá. Vamos. Eu estou aqui com o César, que vai passar o treino de hoje. Então, vamos lá. A gente tem esse nome de WOD aqui, que quer dizer Workout of the Day, que é o trabalho do dia. É o desafio dos alunos, certo? Então, vão ser três séries de 150 metros de remo, 20 air squat, que é o agachamento com o peso do corpo, e 10 swings com ketobel, que é a bolinha de ferro que tem uma alça, tá? Então, a gente coloca toda a nomenclatura em inglês, que é por conta da franquia. Então, se o cara vem lá da Alemanha para cá, ele já vai saber o que são todos esses movimentos. E o contrário também, se a pessoa vai daqui para outro lugar do mundo, quiser treinar o crossfit, ele já vai saber o nome dos movimentos também, tá? Então, isso aqui é um treino iniciante. Se a pessoa chegar aqui e não tem familiarização nenhuma com os movimentos, ela consegue fazer tranquilo. Legal. E esse treinamento tem um tempo, né? Tem. No caso, você vai fazer essas três séries no menor tempo possível, tá? Então, a gente poderia também ter colocado um tempo fixo lá, e você ficar repetindo essa série até acabar aquele tempo fixo. Tá ok? A gente vai começar com o remo aqui. Isso. Caixa os pés ali, calcanhar lá embaixo, puxa a fivela. Aí, pode começar. Vai lá. Então, ela vai tentar fazer aqui o remo, 150 metros, o menor tempo possível. Ela vai no ritmo dela, né? Até terminar os 150. Finalizado aqui o remo, a gente vai fazer o agachamento com o peso do corpo, tá? Então, a gente pede que o aluno faça um afastamento lateral aqui dos pés na largura do ombro, né? A pontinha do pé levemente pra fora, acompanhando a linha do joelho. O braço vai pra frente, tá? Pra manter o seu corpo reto. Aí, você vai dobrar o joelho e jogar o quadril pra trás. A gente começa pelo quadril, aí agacha, até o quadril passar a linha do joelho. E sobe, finalizando a extensão de joelho e quadril inteiro. Pode até colocar o braço pra baixo. Isso. Aí, serão 20 repetições. Me pensando naquilo que a gente falou no começo, fazer o mais rápido que conseguisse. Aí, se alguém tivesse algum problema no joelho, a gente poderia estar limitando o movimento, colocar até antes da pessoa sentir dor. Ou, se a pessoa não conseguir fazer um agachamento por ter alguma patologia, a gente pode substituir por outro movimento daí. Aí, o próximo movimento, o último, né? É o swing com o kettlebell. O kettlebell é essa bolinha de ferro com alça aqui, né? A gente tem dois tipos de movimentos que a gente usa no crossfit, que pode ser o swing. Na verdade, tem vários movimentos que dá pra gente fazer com essa bolinha aqui. Só que, ou a gente vai utilizar o swing, tá? O swing a gente tem dois tipos. Pode ser ou o americano, que a gente faz o balanço até em cima, com os braços estendidos. Mas ela me disse que ela tem um probleminha no ombro, né? Então, isso entra naquilo que a gente falou. Todo mundo pode fazer o treino, porém, de acordo com aquilo que você tem de necessidade, né? Que no caso é o ombro, então a gente vai limitar, vai fazer o movimento até o meio. Que a gente fala que é o swing russo, né? Então, eu já expliquei pra ela previamente como é que era o movimento. Aqui, né? Ela vai estender, isso. Flexionar e estender o joelho e o quadril com velocidade. Isso, mantendo a postura. Perfeito. Isso aí. É, no caso daí a gente faria mais duas séries, né? Sem descanso, sem intervalo. Aí, no caso desse treino, a gente pegaria o tempo final. Aí, como que funciona esse negócio do tempo? A gente poderia pegar o resultado de hoje e repetir o treino daqui a um mês. Não sei. Aí você vai ver que você vai melhorar o tempo. Ah, entendi. Mas tem uma competição também aqui dentro, às vezes? Tem. Na verdade, o bacana do crossfit é isso aí. O pessoal, eles vão até o limite, né? Cada um no seu limite ali. Só que, como junta todo mundo aqui, um vai incentivando o outro, né? Tem gente que vai melhor no agachamento, tem gente que vai melhor no kettlebell swing. Isso aí vira uma mini competição entre eles, né? Então, a intensidade que vai gerar a mudança no corpo das pessoas, né? Que vai ter os resultados. Legal, gente. Então, hoje nós falamos de crossfit. E eu vou ficar aqui, porque eu vou terminar meu treino ainda. Caraca, Dai, realmente foi pegado, hein? Mandou super bem. Mais ou menos, né? Mas tô cansada, viu? Foi um treino de iniciante, mas eu cansei. Ah, mas você é atleta, né? Tá de sacanagem com a gente. Fala sério, você tirou o gileto. O que vocês fizeram ali? Nós fizemos, tipo, uma remada, né? Uns agachamentos e... Ai, gente, eu não sei o nome, mas... Exatamente, mas pega bastante. Você tava morrendo, você tava sofrendo. Ai, tá tirando uma, gente. Eu vou melhorar e o ano que vem vocês vão ver. Ah, tá marcado, então. 2018, eu quero ver ela de volta aqui. Quero ver se vai estar melhor, tá? Eu não entro mais nessa. Última vez ele perdeu e tá falando mal de mim ainda. Ah, vamos mudar de assunto? Vamos no intervalo comercial? Eu acho que é melhor, né? Beleza? A gente vai pro intervalo e a gente já volta. Tchau, tchau.